Ai meu Deus, sai daí, Perú, sai daí! Meu Deus do céu! Ai meu Deus, Roger, joga! Roger, joga! Ai, joga nele, cara! Homem-Aranha! Sou eu, amor! Você recebeu minha mensagem? Sim! Então, o Zap vai vir hoje aqui em casa! Precisamos sair de casa! Nós não vamos sair, vamos enfrentar ele! Tem umas coisas aqui e vou contar para as crianças. Vamos lá, nós vamos enfrentar ele! Eles estão jogando, desta aqui, vou filmar aqui. Eles estão concentrados! Nossa! Eles nem me viram! Helena e Piero! Oi pai! Oi pai! Gostaram? Da fantasia? Sim! Agora eu sou o Homem-Aranha! E nós vamos ter que conversar uma coisa muito sério! Tá! Espera na sala os dois! Pode ir ali! Tá! Vamos, amor! Vamos procurar? Amor! Oi! Vamos entrar! Vamos! Pai, por que essa roupa de Homem-Aranha? É, por que pai? Porque nós vamos enfrentar o Zap hoje! Sério? Sim! O Zap vai vir aqui em casa! E nós vamos ficar preparado! Tá bom! Ele mandou para mim um vídeo! Deixa eu tirar aqui! Ele mandou um vídeo para mim, contando que hoje à noite vai vir aqui em casa e vai fazer o maior estrago! Sabia? Isso mesmo! Eu mostrei o vídeo para a mãe! Eu vou mostrar para vocês depois! Mas, vem! Vamos se preparar! Vamos! Sentei aqui! Eu já volto! Meu Deus, Helena! Que loucura! É... Mas o que será que a gente vai se preparar? Não sei! Será que o Zap vai vir mesmo? Óbvio, né? Seu pai falou! Bora esperar então, né? Gente! Ó! Piero! Eu preciso muito da sua ajuda, viu? Claro, pai! Eu sou seu filho e vou te ajudar! Nós vamos enfrentar o Zap juntos! Ok! Combinado, Helena? Sim! Sim, amor! Sim, pode contar comigo! Porque eu quero muito acabar com aquele monstro! Tudo bem! Então, amor, vem aqui um pouquinho! Eu comprei uma fantasia para você! Para dar uma força para a gente! Com certeza! E ela é diferente, tá bom? Tudo bem! Espera um pouquinho que eu vou pegar aqui! Um, dois, três! Ficou muito legal! Essa sua fantasia! Nossa! Olha! Você sente melhor? Sim! Pronta para enfrentar o Zap? Pronta! Ok! Hoje à noite nós vamos pegar ele! Piero, agora é a sua vez! Ok! Fica aí! Vou pegar a sua fantasia! Você vai ser o filho do Homem-Aranha! O Homem-Aranhazinho! Cadê o Piero? Você está atrasado? Homem-Aranha em ação! Piero, ficou top, hein Piero? Ficou até mais forte, mano! Sim! Hoje à noite vamos enfrentar o Zap, viu? Bora! Sua mãe já está pronta! Heleninha, sua vez! Venha! Tenha uma fantasia que você vai gostar muito! Porque eu sei que você gosta muito do Naruto! Gosta do Naruto ou do Sakashi? Kakashi? Qual que você gosta? Os dois! Os dois? Ok! Então, para a Helena! Um, dois, três! Foi! E, linda, você ficou muito legal de Naruto! Olha! Show! Agora está faltando o Breno! É, o Breno! Você acha legal convidar ele para participar? Sim! Amor? Sim! Vamos lá buscar o Breno? Vamos buscar o Breno! Vamos buscar o Breno! Sim! Totalmente assim! Você acha que eu vou com essa fantasia ou com essa? Ou essa? Essa ou do Homem-Aranha? Eu prefiro o Homem-Aranha! Homem-Aranha! Helena? Homem-Aranha! Mãe? Homem-Aranha! Tá bom! Ok! Assim eu acho melhor! Porque estou forte! Olha que pena atrás, ó! Minha Arranha! Vem, Tiro! Agora vamos enfrentar o Zap! Primeiro está faltando o menor! Faltando o Breno! É! Vamos lá buscar ele? Bora! Bora! Bora, Helena! Vamos, Helena! Galera, a gente parou aqui no mercado para comprar umas coisas porque vamos fazer o quê? Comprar! Compras e uma armadilha para o Zap, né, Piero? Verdade! Vamos pegar o Zap com uma armadilha muito legal! Verdade! E porque nós estamos muito poderosos! Vamos lá, então! Bora! Bora pagar, Mico! Super-heróis invadiram o mercado! Só tem uma armadilha, gente! Tá? Boa! Essa vocês não gostam! Galera, nós estamos aqui na casa... antiga, já buscamos o Breninho! E... Tá todo mundo... Ai! Bati minha perna aqui! Ai! Mas eu sou um super-herói e não sinto dor! Breno! A gente quer convidar você para ajudar a gente... A fazer o nosso plano! Isso! Qual o plano, Piero? A gente irá fazer uma slime gigante, galera! Uou! Olha lá os produtos lá, ó! E vamos jogar em cima do Zap um monte de slime! Isso mesmo! Que é! E daí o Zap vai ter que ser obrigado a tirar a máscara! E vamos descobrir quem é ele! E, mano, eu tenho certeza que o Zap vai cair nessa armadilha! Ele vai cair! Só que o Breno, ele está com a roupinha do Homem-Aranha... Só que não é essa roupa que a gente selecionou para ele! Essa não é essa não! Breno! Você tem medo do Zap? Sim! Sim? Você quer capturar ele? Sim! Você acha que ele é homem ou mulher? Homem! Homem? Sim! Então, mamãe... Isso mesmo! Então agora a gente vai vestir uma fantasia! Cadê a fantasia? Tá ali! Vamos pegar! Breno, fica em pé! Que a mamãe vai jogar a fantasia! E você vai se transformar num super-herói! Foi! Um, dois, três! É! Vai lá colocar! E vamos... Precisa de ajuda? Sim! Vamos preparar a armadilha, Piero? Bora! Toca aí, Piero! É nóis! Olha! O Breno ficou pronto! Toca aí, Breno! Mamãe! Preparada a fazer slime? Sim! Piero! Precisamos ir lá fora para ver se a gente encontra mais cola do tempo que a gente fazia rico versus pobre que tinha muita cola, lembra? Beleza! Bora! Porque só isso aqui, ele não está cheio, ele está meio faltando... Tem pouco, né? Viu, gente? Cuidado, gente! O Breno vai junto? Vai! O Breno vai vir junto! Vamos! Vamos, Breno! Só os meninos... Meninas, qualquer coisa grite, tá? Tá! Vamos pro... Piero! Vamos com calma! Ai! Mamãe gritou! Mamãe gritou! Vem! A mamãe gritou! Corre! A mamãe está trolando! Vem, o que houve? Vem, o que houve? Ah, é uma barata! O que foi, amor? É uma barata! Ah, é uma barata! Tá! Vamos lá, Breno! Vem! Meu Deus! A mãe gritou a chamão, gente! É! É uma barata! É uma barata! Cuidado, viu? Breno! Caminha sem arrastar o pé, porque senão o Zap vai ouvir! Porque, de repente, o Zap pode estar aqui na casa antiga! Eu acho que está lá na casa dele! Nós precisamos... Piero, eu acho que aqui em cima, ó... Aqui tem as colas antigas! Eu vou tentar abrir! O que é boas coisas? Olha! Temos cola! O Zap não está ali atrás? Não, não tem nada aqui! Só um bolso de gás ali! Tá! Vamos pegar... Como é para fazer... Olha, achei cola transparente para slime! Perfeito! Pega uma pratinha aqui... Ó, Breno! Ó, o Breno vai levar o alvo, tá? Tá! Dois litros... Eu vou pegar mais! Tá! Beleza? Quer comprar? Eu vou desligar aqui e a gente volta lá dentro! Ah, beleza! Então... A gente já está aqui com cola, né, gente? É! Então, preparar! Todo mundo vai preparar! Pega aqui! Ó, Piero! Eu vou abrir... Achamos cola transparente! Vamos fazer slime com cola transparente e cola branca! Fogo! A lei já foi no fogo primeiro! É, mas quem vai colocar primeiro sou eu! Porque já que é para jogar no zap... Ih, cadê o nenê colocando? Breno! Porque está muito duro! Ele se escondeu lá! O Breno está escondidinho! Deixa o porta do bebê! Ó! Ajuda o bebê! Não! Taldinho! Não consegue abrir! Agora vira lá dentro! Vai, Breno! Ei! Cuidado, Breno! Aí! Isso, Breno! Pode colocar, Fida! Será que vai dar certo essa slime com cola branca e cola transparente? Eu não sei! O que vai dar isso aí, gente? Estou fazendo muita força! Colas diferentes! Vamos ver o que vai sair aí! Cuidado, Breno! Cuidado, Breno! Meu Deus! Ai, meu Deus! Vamos ver aqui o peso que vai ficar! Olha, gente! Ficou uma... Nossa! Mororoba! Será que a gente precisa da cor? Claro! Cor? Sim! Ai, mas tem uma coisa! Eu estou com medo de procurar a tinta guache lá fora! E está lá atrás, no escuro! Deixa que eu procuro! Vamos lá, então! Eu também vou! Ô, Pim! Eu vou com você! Aquela hora foi o pai! Eu acho que ele não vai conhecer, né? Pega lá, perna, Pedro! E eu também vou pegar! Vê se você encontra a tinta guache verde! Beleza! O Breno vai junto? Breninho, vamos ficar aqui esperando, Breninho! É só eu e o Pim! É só os dois agora, porque a gente tem que ficar separado! Tchau, Breninho! Tchau! Vamos lá, Pim! Tá, você já fica! Tinta guache verde! Tá! Ai, Pim, vamos devagarinho? Tá! Eu tenho muito medo, porque aqui essa casa é muito escura, gente! Olha! Ó! Não tem nada por lá! Pode vir, tranquilo! Posso ir? Sim! Tu tem coragem de ir lá atrás! Ah, mas... Olha sem a lanterna pra ver! Mostra pro pessoal como fica escuro sem a lanterna! Apaga pra ver! Ó! Tô ligada! Tá? Tá! Ah lá! Meu Deus! Dá, não! Acende que é melhor! Olha, isso aqui é construção, né? É! O que vocês estão fazendo? Eu acho que a tinta guache que tá ali! Aonde? Ah, não! É lá atrás ainda, Piro! Tem coragem? Ai, Piro! Tem que vir? Não, não! Não tem luz aí! Ah! Meu Deus! Tinta guache verde! É aí mesmo, Pim, Pica! É! É verdade! Vamos procurar! Agora tem que procurar tinta guache verde! E ele que é verde! Onde que será tá verde? Ai, gente! Procura aí, ó! Onde tem verde? Só tem azul! Ué! Será que é mais atrás? Eu acho! Ai, tô com tanto medo! Ai, Piro! É, mãe! É melhor avisar o pai que não tem, eu acho! Que cor que é essa? Deixa eu ver! Tem que ver abaixo! Ah, mas aí você... Ainda bem que a gente conseguiu esse corante alimentício verde! Olha, tá até sujo aqui, empoeirado! Porque ele tá muito verde! Vamos ver se sai! É! Olha! Tá líquido ainda! É! Vamos colocar bastante! É! Acho que aí tá bom, né? Eu acho! É! Eu acho também! Parece que a cor é preta! Será? Vamos ver! É! Olha! Ai, verde! Vai ficar um ótimo limo! Sim! Posso misturar um pouco? Sabia que a slime é limo? Limo? Não vou misturar, não! Slime? Quando traduz, significa limo! É! Não sabia! Rapaz, você... Nossa, você tá ficando uma cor linda! É! Tá ficando um verde escuro, um verde claro! Vamos fazer no chão? Ah, pode! Pro Breno ver! Você gosta de slime, Breno? Sim! Eu não consigo ver! Ah, ele não consegue ver, Tadinho! Alguém consegue puxar a mesa pra lá? Pode ser! Vai! Aí! Agora vai! Gente, aí quando ficar pronta, aí eu posso mexer, né? Isso! Quando ficar pronta, o Breninho vai mexer, porque o Breno... Eu acho que ele nunca brincou com slime! Só quando ele... Eu vou misturar um pouquinho? Quando ele foi beber, pai! É, Tadinho! É, eu vim aqui também! De casa tem trama! Tem um vídeo até! Pessoal, nós deixamos a slime meio líquida assim, ó! Pra ficar mais fácil pra jogar no Zap! Isso mesmo! A gente ia deixar ela no ponto! É! Ficar bem... Mas aí ia ficar duro! Imagina! Até virar ia demorar muito, né? É, então teria que jogar ela mole! Assim, ó! Ela tá bem legal! Ó! Slime prank! Tá meio líquida, mas tá quase pronta, ó! A meleca! Atch! Ó! Oh, meu Deus! Foi o espirro! Já foi o espirro! Tá pronta a meleca! Sim! E vamos, agora, ir pro carro e vamos voltar pra nossa casa e lá a gente volta a gravar! Sim! Tá bom? Eu também! Vamos lá! Trabalho concluído! Sim! E? Bora! 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 Galera, já chegamos aqui em casa e já estamos aqui, ó! Com um balde de slime e um de nós vai ficar lá naquele carro, eu vou ficar aqui e o Piero tem a missão de ser o cobaia! Porque se o Zap aparecer, você vai chamar ele até aqui, ó! Até aquele ponto onde tá aquela pedra ali, tá vendo? Aonde? Ali, ó! E daí, quando ele parar ali, eu vou jogar toda essa slime na cabeça dele! Boa! Isso mesmo! E ele vai ser obrigado a tirar a máscara! Vai tirar a máscara, gente! Será que vai dar certo? E a gente vai saber quem é o Zap! Verdade! Verdade! Então tá! Mãe, você e o Breninho ficam lá no carro! Não! Você fica lá no carro! Tá! Piero e o Breno vão chamar o Zap até aquele ponto da pedra! E eu e você, Helena, vamos ficar aqui! Tá! E eu, Piero, vou ficar aqui, olhando pra janela! Vamos vencer o Zap! Vamos! Vamos! Galera, a mamãe já está pronta aqui no carro! Aqui, ó! Já tem a câmera filmando! Ó a câmera filmando, galera! O momento épico! Que nós vamos conseguir, né, Piero? Piero, preparado, se tu vê o Zap, vocês veem o Zap, vocês chamem ele até a marquinha da pedra! Tá! Eu vou lá em cima esperar com a Helena! Cuidado, gente! Confio em vocês, hein! Foi! Helena, vamos ficar atentos aqui pra nós ver o Zap, tá? Ó, os dois estão ali, ó! Mamãe tá lá! Cuidado! Ai, galera, tá demorando pra vir, né? É, vamos ficar esperando! É! Fiquem de olho aí! Helena! O quê? Filma lá! O Zap tá vindo! Meu Deus! Espera, espera aí! Zap, vem! Oh, Rolio, escure! Meu Deus, Zap! Vem! 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 Ai, meu Deus do céu! Não acredito! Helena! Olha aqui! Vá! Filma! 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 Ai, meu Deus! Sai daí, Piero! Sai daí! Sai, Piero! Sai! Meu Deus do céu! Sai, Piero! Ai, meu Deus! Roger, joga! Roger, joga! Gremolha! Meu Deus! Agora ele vai tirar a máscara! É! Olha lá, olha lá! Ele vai tirar? Pelo, eu vou pegar ele! Eu vou pegar ele! Pelo, eu vou pegar! Pelo, eu vou pegar ele! 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 Conseguimos! Gente! Zap, seu nojento! Sobe daqui! Oh! Meu Deus do céu! Eu tô com muito medo, gente! Ele não tirou a máscara! Sai daí! Tira aqui! Tira essa máscara, Sussu Interbônio! Tira! Tira essa máscara, Sussu Interbônio! Tira essa máscara, Sussu Interbônio! Olha lá! Olha lá!